Vim aqui só pra dizer Ninguém há de me calar Se alguém tem que morrer O que estão querendo trazer a alma dele de volta? Ele nasceu de novo hoje. Ele se tornou um novo protetor do Rio São Francisco que estava tão esquecido. Porque esse rio não pode morrer. A novela contou todos os mistérios do rio e esse foi mais um deles. Mas ele se tornou um ser de luz pois a água não tira a vida a água dá a vida. Fiquem felizes pela alma dele pois quando ele entrou no rio ele se despediu do corpo e alma. Nasceu em um mundo melhor. Algum dia os brancos irão entender isso. Então temos que fazer um ritual para que os brancos entendam e sejam fortes. Pois ele está bem. Ele é agora um protetor do Rio São Francisco. e sejam fortes. 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 Enqueci calves. Enoque seja fortes. E sejam fortes.